Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira Notícia, boa tarde já, para mim é bom dia, não almocei ainda, mas atenção, olha só gente, moto, a gente recebe aqui informação de furto de moto em Rio Taba, mais um caso, nas últimas horas você vê a imagem aí que seguidores nossos nos enviaram dizendo o seguinte, moto roubada hoje em frente a um bar, é até citado aqui o nome né, em frente a um bar, trata-se de uma moto, já já tem outra imagem da moto, mas aqui diz que é uma moto Honda CG 160 Titan, ano 2018, de cor preta, placa PNI OG82, pelo jeito é placa Mercosul né, e informações, quem tiver alguma informação, entra em contato por esse celular, deve ser o WhatsApp, que é o 99648 0233, aí portanto as informações para vocês, vamos tentar mostrar aqui, outra imagem da moto, então está aí, as informações para vocês, quem souber do paradeiro dessa moto, com certeza o dono interessa apenas recuperar sua moto né, quem tiver a informação, quem tiver a informação de onde se encontra essa moto, pode e deve entrar em contato com a vítima, através desse telefone que você vê na tela da informação, informação com precisão, portanto, através desse WhatsApp 99648 0233, prefixo 88, e aí está portanto, aqui está portanto, a imagem da moto, a gente tentou um contato com a polícia, mas não conseguimos, com o sargento Marcelo, não sei se ele está de serviço hoje, a gente mandou só uma mensagem, não quis ligar, não quis incomodar, através de ligação né, às vezes está em diligências, mas aí está a informação que nós recebemos de populares, são informações segundo populares, seguidores nossos, seguidores nossos, lá de Rê e o Tava, que nos repassaram essa informação, ao mesmo tempo pedindo né, para a gente divulgar e ajudar certamente a um pai de família né, um trabalhador a recuperar sua moto, que deve provavelmente ser, seu único meio de transporte. Segundo informações, a vítima, o dono da moto, seria a pessoa, de nome Joãozinho, identificado, como, Joãozinho, ok pessoal? Então, aí está a informação, Joãozinho, que seria residente, próximo a caixa d'água em Rê e o Tava. Então, aqui está, a moto né, que foi roubada, moto de cor preta. E você vê com detalhes aqui. Enquanto você vê as imagens, eu peço para você compartilhar a nossa live, para ajudar esse pai de família, seja quem for, mesmo que a gente não conheça, a gente pode ajudar, fazer o bem sem ver a quem. Família, a família deve estar muito preocupada nesse momento né, sem a sua moto, sem o seu transporte, que na maioria das vezes é o único, muitas vezes é um, é um meio também que ajuda no pão, no pão nosso de cada dia né, a conseguir o pão nosso de cada dia, para a maioria das pessoas em nossa região. Meus amigos, temos pedido para você compartilhar, para valer essa live, em todos os grupos que você tiver, se for possível, compartilhe isso. A tendência é ajudar bastante a pessoa né, a vítima do furto a moro. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia, a sua farmácia mais completa da região em Vajota Drogaria Águia, com uma excelente equipe, especializada na sua saúde, no seu bem-estar, com um grande profissional de saúde, Dr. Eloy, você entra em contato, precisa salvar né, o contato WhatsApp da Drogaria Águia, que é o 9946-3100. Temos também, lembrando que localiza-se Drogaria Águia, no mercado público, no centro da cidade de Vajota, temos também o apoio, antes de falar do outro apoio, peço seu apoio nas Estrelas, você vê que nós fazemos um trabalho prestando serviço, utilidade pública à população, então você envia estrelas para fortalecer esse nosso trabalho e apoiar a nossa página. Uma ideia do Facebook para as pessoas, os seguidores, apoiarem páginas que fazem um trabalho como a nossa. Você envia estrelas, deve aparecer aí, abaixo da nossa live, no Facebook, na nossa página, a opção, né, uma estrelinha amarela, para você clicar nela, enviar estrelas, quantas você quiser e apoiar a nossa página. A gente agradece de coração, você também pode enviar fotos, vídeos e áudios para a nossa página, Roberto Lira Notícia, pelo nosso WhatsApp, que é o 993799537, prefixo 88. Temos também o apoio das lojas Hiper, Eletro e Lá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá, Paulino K., melhor concessionária da região em Vajota, mercantil Sextão do Laro, Leopoldo, Henrique e Utaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, você conhece, confia, tradição em vender bem para toda Rere e Utaba e localidades vizinhas. Sextão do Laro, Leopoldo, o vizinho ao Luizinho das Frutas, próximo ao Galpão dos Feirantes de Rere e Utaba. A gente manda um abraço para todos de lá. E meus amigos, essas são as informações, que Deus abençoe e proteja a você e sua família, até a nossa próxima live. Estamos de plantão a qualquer momento, novas informações, novas imagens, de qualquer lugar, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos.